E aí meus queridos amigos, voltamos com Monster Hunter Worlds Voltamos aqui e agora a gente vai dar continuidade no nosso modo história Que a gente tinha terminado com o Nerd Gigante, né? Isso aí, a gente terminou com o Nerd Gigante, agora a gente vai... A gente fez as investigações, agora a gente tem que fazer as investigações Tanto na Salva Agulha Vale Putrefato e a outra que a gente já fez, já Que eu não lembro o nome A gente fez e eu procurei os astos e tal, demorei pra caramba lá, pá, achei E consegui, aceite, aceite... Cara, eu não tô muito bem hoje, eu nunca tô bem Aceite e cuxala, é da hora, cara, não me zoado, beleza, foda Me deu uma melhorada aqui na nossa armadura, eu fiz... Não completei, tá? Porque eu achei melhor deixar assim Armadura do Nerd Gigante, deixei com os braços do Urugan Tô com um tapa-olho de Matador de Dragões e tô com a espada do Nerd Gigante E a gente vai fazer aqui a emissão, a emissão designada aqui do próprio... O Xala da Hora, Dragão de Aço Ele tem... Falaram que ele tem as escamas de aço duras pra caramba, difícil de destruir e matar, beleza A gente vai fazer do mesmo jeito, não sei se a gente vai ficar vivo ou não, a gente vai acabar morrendo, não sei A vida é assim, a gente continua do mesmo jeito e a gente segue desse jeito, molequinho Eu comi antes de sair, tá, dessa vez, tá, galera? A gente comeu O nosso pequeno aqui não tá muito evoluído, não é fazer o que? A vida é assim A gente tem que seguir assim, vivendo Vou beber água, beleza? Vamos lá Seguindo a vida E é isso aí, garotinho, vamos lá Carregando a missão aqui Lembrando, você que não tá inscrito no canal, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, valeu? Deixa aquele like no canal Deixa aquele like no vídeo Mano, não tá, não dá Hoje já, já deu já, hoje já Vocês entenderam, já segue esse negócio, segue o baile Beleza, meu queridinho, vamos lá Chama que é nóis Nesse gigante eu lutei pra caramba com o treino, eu acho que eu matei ele umas 6 vezes, não sei umas 6, 7 vezes pra fazer, poder fazer parte da armadura Os itens que vem, a maioria das vezes não são os itens que a gente precisa, não sei porquê E estamos cá de novo Bebida fria? Cara, eu sempre esqueço alguma coisa Ah, tá, cara A gente vai ter o apoio de não sei quem aqui Tá, vamos procurar então Cuxala, é cuxala da hora, cara Cuxala da hora Cuxala da hora, cara, mano Cara, cuxala é da hora, cara Putz, grilo, hein Sei que eu tô falando Vamos ver se a gente dá conta A gente vai dar conta, cara A gente dá conta Eu coloquei um item de aumento de vida no personagem que a gente tá usando Agora não dá pra perceber, né Porque a gente já comeu Então a gente tá com a vida e a estamina no máximo Deus é pai Eu tô vendo você, garotinho Você tá parado, mas eu tô te vendo Ah, cara, isso aqui abriu um vidrinho, mano Nossa senhora Mano, eu não vi ele até agora Esse daí é o Cuxala da hora, ó Não vem, não vem É um dragão assim, ó, tá, galera Pra quem não sabe Meu Deus, que bagulho foda Meu Deus, que mission foda Jesus Deus gigante Venceram você Vamos ver Não, beleza A gente mata o bicho quando a gente acerta ele, tá Pra quem quer saber Ele é estilo dragão também E eu tô com uma espada Uma espada com alimento dragão Não tô com Mano Cara do céu Ela tá com raridade 7, essa espada, tá Fio Azul Ele pelo menos se mantém Mano Mano, não parece que ele tirou vida, cara Mas ele tá tirando vida para o caramba de mim Ele não tá bravo, tá É, garotinho Meu gigante tava mais fácil Vem com o Shala Ah não, mano Não me mata não, mano Não, hoje não, para Ah, a gente vai morrer, cara Não vem de ajudar a gente Não, ele fica Mas ele fica olhando pra cara da gente Sabia que ia dar merda Quase deu merda Vai, vai que dá, vai que dá Nossa senhora Mano, eu acho que tá meio complicado Não sei se vocês acharam Mas eu achei meio complicadinho O bicho tem pele de metal Na toa que é um dragão ancião Esse daqui também come dragões anciões, é isso? Porque o da gigante come é dragões anciões Esse daqui que ele faz Garotinho Mano, para, não Para, para, para Mano, eu tô com medo Para, 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 para Não, não, cara Não, não, não Sai, sai, sai Cara, enche o campo Enche o campo Enche o campo de itens Meu Deus Garotinho Mano, que bicho difícil Mano, que bicho difícil Primeira vez que eu vejo esse monstro Ah, galera Eu não tinha visto lá No índice do jogo Tá no índice do jogo É, o índice vai ter Vai ter lá O índice Você vai enfrentar Esse grampinho aqui Opa, cara, eu não entendi ele Se eu não morrer Antes eu pego Ah não, mano, eu vou morrer Pega logo Vai, pronto Peguei Os camas de dragão da hora Cara, os camas de dragão Bem da hora Aqui é o da Fianne, cara Os da hora dos dele Não, todos os da hora Não, não, não Garotinho Garotinho, eu te achei Muito bonitinho, mano Não, por favor, mano Defende Defende Ah, garotão, não Não sei se vocês perceberam Mas o fio azul Tá mantendo bastante, né Pra lutar desse bicho, cara Sem fio azul Acho que não dá não, hein Uma dica só Eu acho que não dá Como ele é feito de metal Se tiver um fio menor que azul Cara, você vai ralar demais Pra tentar Matar esse bicho Porque não vai tirar quase nada De vida Tá, já deu Vai Não deu Não deu Caraca, tio Só sempre subir em cima dele Garotão, garotão, garotão Assim você caiu, garotinho Vai Mano, esse bicho é muito foda Meu Deus Mano, olha que... Mano, a pele dele, mano É tipo metal Ele é um dos três dragões Que a gente tem que achar Ainda no jogo Vai, garotinho Vai, garotinho Só ver se tá chegando Cara, vai Vai, cara A gente foi o primeiro Agora você vai ser o segundo Na verdade foram... Ah não, os Arag Magdara A gente nem matou Na verdade Você vai pensar Vai fugir Só vamos fazer um negocinho antes Já é Garotão, garotão, garotão Pra onde você está indo? Mano, o fio Dessa espada Segura demais Vamos lá Deus nos ajude Nossa senhora Cara, quem acha que não tá difícil, mano Sei lá, mano Vem jogar Tá complicado pra caramba Nesse gigante Ele... Não sei Ele tirava... Parecia que tirava mais vida da gente Porque ele era muito frenético Esse bicho aqui Não tá tão frenético assim Ele não sei se ele tá bravo ainda Sei lá Eu não sei Só que ele tira bastante vida Tá parecendo que a gente Tá com a vida bem grande Mas ele tira a vida pra caramba E ele tem um alcance bem longo Eu não tô afim de morrer, não Será que ele vem do nada? Vem Todos vêm, né? Vai, vai, vai Acerta, continua, continua Isso Ah não, mano Para Desce, desce Tem essa também Meu Deus gigante Ele não, ó Tá vendo, ó Não dá pra acertar, mano Acertei Desce Mano, ele não desce Desceu Agora para, né? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Nossa, podia ter acertado Pelo menos Vai, garotinho Vai, garotinho Mano, esse bicho Olha lá Agora ele ficou bravo Agora a gente tá vendo ele bravo Nossa Nossa Pera Pera Não Pera Ah, garotão Para, 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 para Sai, sai Meu Deus, tá doendo já Não, garotinho Você é louco, mano Nossa Que dia Mano Mano Acabou O cara desce Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara, eu quero ficar Ficar dando dica Ali Ai Para cara desce Meu Deus Vai, 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 vai! Nossa, na cabeça. Não adiantou nada. Cara, eu não consigo chegar perto. Esse vento aqui fica... Nossa, não dá pra chegar perto. Fugiu. Mano, que bicho... Caraca. Eu achei muito da hora ele. Você é louco. Cara, tudo mentalizado. Lembrando que eu tô sem bomba, tá? Acho que não ia fazer muito efeito do mesmo jeito. Então, não sei. Lógico que o garoto não tá dormindo. Nem cansado, tá? Tá demorando mais do que o Nerd Gigante. Não sei se vocês perceberam. Ah, não. Ah, não. Ah, cara. Não adiantou nada. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai que dá. Aí, garoto. Sai. Oh, meu Deus. Sempre preparado. Cara, eu vou tentar subir. Eu vou tentar subir nele. Assim, aqui é inclinado. Não sei se você percebeu. Mas vai, vai. Agora vai. Ah, não, cara. Tava ali. Tava chico. Oh, saco. Ah, molecão. Hoje não. É hoje não. Sai daí. Vamos lá. Como eu sempre antes de fazer a missão, tá? Não esqueça. Porque se você for pensar, se eu não tivesse comido antes de vir fazer essa missão, já não tava bem aqui, não. Pode querer que eu já tinha morrido. Cara, não dá pra chegar perto, não. Eu não consigo ver ele. Chá, não como, mano? Aqui não é tão inclinado. Ah, nem adianta. Caraca! Vai, continua dando esses ataques. Nossa senhora. Mano. Pô, cara. Deu longe. Eu não sei se você percebeu. Tá saindo o vento de perto dele. Não consigo chegar perto. Puta que o... Nossa. Nossa senhora. Parece que eu perdi pouca porque ele recuperou minha vida, tá? Vai. Não, 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 não. Garotão. Caçador de dragões. Não tá me ligado aqui em um momento. Meio insano. Eu aqui nesse calor. Caçando dragão. Movimentos. Nossa, não adiantou de nada. Nossa, tudo que eu precisava. Deu um lag aqui no negócio. Meu Deus do controle começar a acabar. E o que que dá? Nossa, Gabriel. Você é tão preparado pra fazer gravações, cara. Nossa, cara. Como você me impressiona. Eu também fico impressionado comigo mesmo. Meu Deus. Não dá? Meu Deus do chamado. Tio. Eu tenho pouca, pouca poção. Pai. Não, mano. Você parou por quê? É um vento só, cara. Não vem da valsinha. Isso, garotinho. Vai. Vai. Continua. Não. Não adianta. Tentando. Tá grau assim. Vem aqui. Vai. Mano, cai. Não, tio. Não. Você cai aqui mesmo. O manto já era. Ficando vivos. Vai. Saco. Cara, minha vida. Parece aquele dragão do coração de dragão que eu já assisti o filme. É antigo. O 2. Tem um dragão vermelho lá que luta com o meu. Bom, cara. Coisas à paz. Ah, mano. Nem item tenho mais. Quase. Não. Tipo, isso me dá muita raiva. Caiu. Vai. Caiu. Caiu. Vai. Continua. Dense. Continua. Cada ataque é meu filho. Não, manca, cara. Fica aqui. Errei. Merda. Pra onde ele vai? Ah, ele vai pro mesmo lugar. Eu acho que eu... Não, não é não. Ele vai dormir lá em cima. Lembrando que nós não estamos com bomba. Então vai ter que ser na porrada de novo. Esse é um dos três dragões e estiões que a gente tem que lutar, tá? Faltam mais dois ainda. Ah, vamos ver. Falta ou não, né? A gente não acabou com esse ainda. Não, legal. Tipo, gostei do seu pedestal. E aí? Eu subo como nesse negócio? Só pra demorar mais, né? Cara, eu subo como? Ah, é assim? Que isso. Tem que sempre... Botar na merda. Vai. Vai, vai, vai. Saco. Ah, mano. Peguei. Não sei o que tá acontecendo. Não sei se alguém tá vendo isso. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sai daí. Vai, continua, continua, continua. Vai, momento da vitória. Vai, 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 vai. Vai, agora. Fui, garotão. Vai, desco, 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 desco. Nossa, fica difícil, né? Nossa, fica difícil, né? Meu Deus, será que é agora que eu morro? Acho que é, hein? Já orou se que chegou. Essa que é, garotão. Oh! Deixa eu me ver. Uh! Descemos. puxava da hora matamos puxada hora crianças rotina os menininhos milhões cara cada nome estranho garra de da hora cara a gente vai fazer uma madura da hora então tem uma armadura da hora sério é um nome branco é que mano tem tudo da hora cara você é da hora cara suas armadilhas foi tudo da hora sou posto da hora muito sozinho cara que nome criativo o dragão da hora cara esse é o dragão da hora da hora de devolver na hora daquela da minha própria minha garotinha você já era e é isso aí crianças meus queridos amigos matamos um outro dragão ancião sempre evoluindo aqui como sempre itens itens agora a pergunta que não quer calar como que é a armadura dele a gente vai ver a nova cena foi adicionada a galeria galera obrigado lembrando você que não está inscrito se inscreve no canal deixa aquele like legal nesse vídeo aqui pra você não tá esquecendo aciona o sininho de notificações aqui pra você não ficar por fora de nada coloca nos comentários aqui que você tá achando é do canal está achando dos vídeos o que você gostaria de ver o que outros jogos você gostaria de ver a série que você jogando entendeu nós então obrigado um abraço tchau mentira vamos ver aqui eu quero ver as armaduras dele é eu quero ver se tem outra evolução liberada uma olhada e tem pronto pra coleta vocês pararam ali foi o primeiro então de dois faltando tá não é são três faltou o primeiro de três deixa eu ver aqui vamos olhar da opa cara cara estamos zoando cara que armadura é essa meu é o nível do ano é gigante mesmo cara que louco só que ela tem muito mais adornos para pôr mas ele três o espaço muito mais adorno e evoluções eu quero evoluções melhoria de equipamento liberou o que liberou alguma coisa por enquanto nada eu vejo aqui a aula não sei se vocês estão conseguindo ver ali no que eu tinha liberou caçador de aço negro aqui nada né esse que eu quero nada esse já tinha deixa eu ver outro também nada aqui mas aqui já tinha só uma evolução a idade 7 gelo vamos ver do outro o meu queridão aqui é é é mais defesa né pra quem ainda assim eu prefiro desse aqui olha que foda esse aqui dá mais defesa mesmo e esse aqui é o outro que dá mais ataque vamos fazer esse aqui já pra ele já deixar pronto no esquema já pra ele como todo mundo sabe é bom sempre você equipar bem o seu amigato que você sabe que ele te ajuda na luta né então é bom sempre deixar ele no máximo aí tá de boas tá bom só o ataque aqui que não é da hora fechou e é isso aí meus queridos a gente vai finalizando o vídeo por aqui agradeço a audiência de vocês deixa aquele like obrigado um abraço tchau tchau a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau